Bom dia internautas do LanceNet, está no ar o Lance na área desta sexta-feira, dia 7 de janeiro de 2011. Nós vamos dar uma olhada nas três edições do Lance, de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Começando por São Paulo e Rio de Janeiro, que dão destaque à mesma notícia, que foi a coletiva do Ronaldinho Gaúcho no Copacabana Palace. Ronaldinho dá drible em todos, não fala nada sobre futuro e diz apenas estar livre do Milan, mesmo sem rescindir. Aqui nas páginas internas do Lance, bastante destaque para essa notícia, ótimo ter boas opções. Novela Ronaldinho é adiada de novo, Assis vê acerto em uma semana. Ronaldinho que decepcionou todos os clubes envolvidos na negociação, que ainda tem esperança em contar com o jogador, não anunciando para onde ia. Mas o irmão do jogador, o Assis, prometeu que em uma semana vai estar tudo resolvido. Na coletiva de ontem, eles apenas anunciaram que podem negociar. E nós vamos conferir agora como foi essa coletiva. Uma multidão de torcedores do Flamengo e até mesmo de Grêmio e Palmeiras tomou conta da porta de um hotel no Rio de Janeiro nesta quinta-feira. Todos na expectativa de que, enfim, fosse anunciado o destino de Ronaldinho Gaúcho no futebol brasileiro. Mas quando a coletiva de imprensa começou... Hoje chegamos ao acordo, eu com o Milan. Então, agora estou livre para dar continuidade na minha vida aqui no Brasil. A partir de agora a gente pode dar segmento nas coisas como vão andar aqui no Brasil. Dada a notícia, Roberto Assis, irmão empresário do jogador, explicou que realmente foi conversado momentos antes da entrevista com o vice-presidente do Milan, Adriano Gagliani. Hoje a gente chegou a um consenso que o Ronaldo está liberado para conversar com os clubes brasileiros, para decidir o seu futuro, não podendo jogar em um clube italiano. A decisão, porém, não rompeu o contrato do jogador com a equipe milanesa e Gagliani fez questão de deixar clara a postura dos italianos com relação a Ronaldinho. Nosso relacionamento com Ronaldinho e com Assis é muito bom. E se ele realmente decidir deixar o clube, vai criar uma grande dor no nosso presidente Silvio Bernusconi, que o definiu como o melhor jogador do mundo. Se a dúvida quanto ao time que o craque vai defender no Brasil prevalece, Gagliani confessou que tem sim uma preferência. Pelo lado sentimental, eu torço pelo Flamengo. A decisão final será acordada entre Ronaldinho e o Milan. Mas se eu puder seguir o meu coração, será o Flamengo. A notícia que todos esperavam receber ainda não saiu nesta quinta-feira. Mas pelo menos para uma torcida, Ronaldinho Gaúcho já tem uma nova casa. O show da Roligão! Vem ser feliz aqui no Flamengo! Nós já vimos as capas de São Paulo e do Rio de Janeiro, então nós vamos dar uma passada rápida pelas páginas internas das duas edições. Aqui primeiro Bota Fogo, Decore Salteado. Bota tenta se aproveitar da manutenção de base de 2010. O Botafogo que não contratou muitos jogadores para a temporada de 2011, mas manteve quase toda a sua base de 2010. E o técnico Joel Santana acredita que esse vai ser o diferencial da equipe. Agora passando para a edição de São Paulo, no Corinthians, o William na área. Acordo por atacante, enfim já está selado. É a maior vitrine do mundo, afirma. O jogador que estava no Figueirense já está tudo certo com o Corinthians e deve assinar ainda hoje. Nesta quinta, o Corinthians apresentou o seu primeiro reforço para esta temporada, que foi o zagueiro Wallace. Vamos dar uma olhada. Férias bem aproveitadas são sinônimo de uma pré-temporada difícil e cansativa. No Corinthians, Tite tentou facilitar o trabalho desta quinta. Pouco treino físico e muita bola rolando. Enquanto Tite ajustava a equipe, a diretoria aproveitou para apresentar a primeira contratação do ano. Wallace, zagueiro e artilheiro. Na categoria de base, iniciei com o volante. No passado, eu dei mais sorte. Meus gols foram mais sorte do que qualquer outra coisa. Estava, às vezes, no lugar certo, na hora certa. Acabei fazendo, não sete, mas oito gols. Foi bom para mim, dá uma visibilidade. Também espero fazer muito isso aqui. Recém-chegado do Vitória da Bahia, Wallace já entrou na briga pela vaga deixada por William. Mas eu vou trabalhar, né? Ele jogou também pelo lado esquerdo, algumas vezes em vitórias. E com o tempo, a gente vai ganhar um pouco esse Tite, né? E quem tiver melhor, vai jogar. Acho que quem tiver melhor, vai jogar. E se eu não tenho dúvida disso. Mas o zagueiro não é o único. Ainda na pré-temporada, o Timão pode apresentar mais dois reforços. Olha, William, nós estamos nas tratativas finais. Está praticamente acabando o contrato, a parte financeira, tudo discutindo prazos e tudo. Acredito que até segunda-feira esteja tudo finalizado para poder apresentar o jogador. E o Marcinho, nós estamos aguardando uma liberação do Catar para poder efetuar a apresentação do mesmo. Sob uma possível parceria entre Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho, Roberto Andrade foi enfático. Como jogador, qualquer clube tem interesse nele. Mas o negócio está partindo com os valores bem acima do que o Corinthians pode efetuar. Agora na edição de Minas Gerais, pacotão. Atlético apresenta mais cinco reforços e hoje tem mais. Será a vez do meio atacante Mancinho. Página interna do Galo segue o pacotão. Atlético apresenta Jobson, Léo Silva, Giovanni, Patrick e Magno Alves. Hoje, Mancinho. E agora nós vamos dar uma olhada como foi a apresentação desses jogadores no Galo. Começou de tarde, terminou de noite. Assim, foi a quinta-feira de apresentação de reforços no Atlético. Primeiro, o atacante Jobson que veio do Botafogo e pode ser suspenso mais uma vez por ter sido flagrado por uso de drogas. Mas pouco falou. Esse é um assunto que está extremamente restrito ao departamento jurídico do Atlético e ao departamento jurídico do Botafogo. Estou tranquilo demais. Estou muito feliz ao contrário, né? Porque a gente está tendo essa nova oportunidade aí. A segunda novidade do dia saiu daqui mesmo de Belo Horizonte. O zagueiro Leonardo Silva quer repetir no Atlético as boas atuações que teve no rival cruzeiro. O Atlético está com um grande passo, uma grande estrutura, montando um time muito forte e está com um projeto muito bom para essa temporada e de conquistar títulos. Para ganhar tempo, a apresentação de dois jogadores de uma só vez. O lateral Patrick chegou ao Galo para jogar na posição mais criticada pela torcida no ano passado. Pelo que eu percebi nesses dois dias, que o grupo se dá muito bem com os dois laterais que estão aqui. Com a minha chegada aqui, vim para ajudar. Espero corresponder da melhor forma possível. O goleiro Giovanni saiu do Grêmio Prudente e vai tomar o lugar de Fábio Costa, que deve deixar o clube. Eu vim para brigar pela posição, mas primeiramente tem que criar uma amizade. Acho que tem aquela briga sadia. O último reforço apresentado já à noite foi Magno Alves, que disputou o Campeonato Brasileiro pelo Ceará e chegou fazendo graça. 34 com rostinho de 25, né? Qual que é o seu melhor fundamento? Driba, velocidade ou finalização? Obrigado. É isso aí. Falou tudo. O lance na área desta sexta vai ficando por aqui. Nós estamos de volta na próxima terça-feira. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho